Teste de áudio, teste de áudio, olha a Amanda passando lá atrás, teste de áudio, teste Olá, quartos setorianos, eu não ia publicar vídeo hoje porque a gente tá atolado com coisa de TCC Essas caixas que tão aqui atrás, ó, é tudo coisa de TCC que a gente passou a semana inteira fazendo Porque semana que vem é a nossa entrega pra banca do TCC Finalmente eu não ia Finalmente, só quero mostrar isso daqui, ó Esses daqui são cadernos, que é pra parecer uma VHS Isso daqui vai ser um dos brindes da nossa caixa E a nossa caixa em si, eu também vou pegar a caixa pra poder mostrar Basicamente isso daqui, ó Tá vendo? A gente forró ela com camurça azul E ela está assim, ó, eu tô me sentindo no show do milhão Mas enfim, todas essas coisas que a gente fez, a gente entrega semana que vem Ainda faltam alguns detalhes Mas, fica tudo pronto semana que vem, não é mesmo? É Se a gente vai receber nota 10, aí a gente já é outra história Mas é exatamente sobre isso que a gente tem que falar Quais são os métodos, quesitos, todas as coisas que acontecem em um TCC de cinema Não é uma monografia Pode ser uma monografia Pode Mas não é uma monografia Nesse pitch a gente apresenta um projeto Um tipo de projeto para os professores Vai uma banca lá também no dia Que os nossos não foram aprovados Os nossos, infelizmente, não foram aprovados Não foram aprovados As primeiras coisas que a gente tem que fazer É correr atrás de patrocínio Enquanto vai correndo atrás de patrocínio Também tem uma coisa chamada doctoring É Que é isso que a gente vai passando ali pelo processo do roteiro Onde pode ter algumas alterações A professora, monitor, como é que fala? Um professor, um monitor que te auxilia na construção desse projeto Pode mudar tudo Você pode ter entregado um projeto lindo e chegar no doctoring Não, a gente vai mudar quase todo esse projeto E assim que vai ser E às vezes esse professor fala para você mudar tudo Mas você não aceita e você não quer mudar tudo Isso também pode acontecer O professor está ali simplesmente para te orientar Você não necessariamente precisa fazer Ah, eu achei a abelha Eu achei a abelha Só para vocês entenderam o que acabou de acontecer Há umas duas horas atrás tinha entrado uma abelha aqui em casa Uma abelha assassina É, uma abelha assassina Só que a gente nunca mais encontrou ela A gente até saiu, foi comer um samba E depois voltou e não encontrou Agora ela está aqui assistindo a gente Ela quer participar do vídeo também Mas continuando Tem o período de doctoring que você pode aceitar ou não o conselho do professor Tem o pessoal que vai correr atrás do dinheiro Que normalmente é o pessoal de produção Estamos olhando a minha casa Pode ir falando aí, liga Vai falando aí Meu Deus Tem o pessoal de produção que fica correndo atrás do dinheiro Pessoal de direção que já está correndo atrás da decupagem Pro curto e tudo mais Pessoal de arte também já está preparando as coisas ali Está no meio caminho Então cada setor está fazendo uma coisinha nessa época É a época que a gente chama de preparação Esse que é o porém em cinema A gente tem esse período de correria para poder construir tudo isso Só que ao mesmo tempo a gente tem que escrever um artigo sobre todos esses processos A gente não tem monografia, mas a gente tem que ler para caramba para poder fazer o TCC e esse artigo Porque o artigo tem que ser baseado com textos reais Então do mesmo jeito que você leria uns 10 livros para poder fazer a sua monografia para ter de referência bibliográfica É a mesma coisa para o artigo A diferença da monografia para o artigo é que tipo assim Você não tem que fazer a capa, o sumário, não sei mais o que do seu artigo Você vai fazer em uma equipe É a única diferença É como se fosse uma monografia do grupo inteiro A gente tem várias etapas nesse artigo Como o artigo tem por base esse curta que a gente está fazendo A gente tem a etapa antes da gente filmar e depois da gente filmar Na primeira etapa o que a gente faz é o seguinte No artigo a gente vai explicar ali como é a sua função e a sua proposta no curta Como você vai trabalhar O que você espera? Entregue em maio Entregue em maio mais ou menos a gente entregou, vai ter uma avaliação Aqui na nossa faculdade é o seguinte Se o seu artigo não for aprovado nessa primeira parte Já reprovou, já esquece, nem precisa fazer o resto Em junho e julho a gente grava É, é para gravar Que aí essa segunda parte do artigo basicamente é o que? Você terminou de gravar, sabe tudo o que aconteceu Todos os imprevistos, obviamente, porque não vai dar certo Quando chega nessa segunda parte A gente não vai mexer naquela primeira parte que a gente já fez Ela vai ficar exatamente daquele jeitinho Tem que colocar no seu artigo tipo Isso daqui não rolou por causa disso E qual que foi a solução que a gente encontrou? A solução foi essa Então vocês já estão vendo que TCC em cinema não é uma coisa tão simples assim Às vezes as pessoas falam Nossa, não tem monografia, que espaço para vocês, que sorte Mas gente, não é A gente faz o filme, o curta, seja lá o que você quiser fazer Faz o artigo e faz a caixa Que é esse negócio que a gente está montando agora Detalhe, a pasta de produção também A pasta de produção A papelada do caramba Conta para eles o que é uma pasta de produção A pasta de produção é todos os documentos, todos, que a gente usa ali de base para o curta Até tipo direitos autorais de imagem Direitos autorais de imagem Contrato com ator É muita coisa, é muito grande Muitos documentos que tem ali que a gente precisa na hora da gravação Então no final a gente pega junto e põe tudo na pasta de produção Aí feita essa pasta de produção, a gente vai imprimir e encadernar os artigos Que é a coisa de cada pessoa E vai montar essa bela caixa A caixa tem que ser uma coisa personalizada para cada curta Então a sua história sobre, sei lá, João e Maria que vai encontrar a casa de doce Faz uma caixa inspirada em doces e não sei o que Sabe, chama a atenção da banca Essa caixa tem que ter o filme, os artigos, a pasta de produção e uma lembrancinha Para poder agradar o pessoal da banca ali e, sabe, dar ali de brinde para eles ficarem felizes Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, vocês clicam em gostei E eu vejo vocês no próximo episódio Tchau! Tchau!